Vamos falar de energiza? Vamos falar das contas de energia? Como é que está a sua situação atual? Olha, eu vou aproveitar aqui, se eu não perguntar o que vocês gostariam de perguntar para os nossos representantes da CPI, manda a mensagem e faça o seu questionamento. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo, inclusive, uma oportunidade para as pessoas que não poderão participar da CPI na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. A gente está recebendo aqui o grupo completo e vamos falar, então, vou começar com o vereador, presidente da Câmara Municipal, Lauro Francieli. Lauro, bom dia, bem-vindo. A CPI é um momento em que a população pode estar ali tendo vez e voz, certo? E muitas vezes as pessoas talvez ainda não têm esse conhecimento e não dão essa importância quando a gente fala audiência pública. Então, reclamar não vai adiantar. É interessante participar também da audiência. Bem-vindo, bom dia. Correto, Gislaine. Muito bem dito por você. Quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui para falar de um assunto tão importante para a nossa comunidade. Quero dizer que você pontuou e é importante que a nossa comunidade, de Rolim de Moura, da região, participe e traga a sua reivindicação. Nós sempre falamos que é importante que cada um traga o seu talão, quanto pagava e quanto que subiu, quanto está pagando hoje. Porque essas informações serão importantes para a gente apresentar junto à nossa CPI, nesse dia tão importante para a Rolim de Moura, um marco. Nós termos a possibilidade de termos os cinco integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui. E hoje nós temos a presença aqui, somos muito gratos do compromisso assumido pelo deputado Ismael Crispim, que é o primeiro vice-presidente da CPI, tendo como presidente Alex Redano. Então nós agradecemos e convidamos a comunidade, porque nesse momento em que a comunidade é a maior importância lá, não são os parlamentares, e sim a comunidade que vai ter o momento e a oportunidade de trazer a sua reivindicação, trazer a sua insatisfação com o tratamento da Energiza do nosso estado de Rondônia e não é diferente do nosso município. Então é muito importante que a comunidade se faça presente, de forma unida, de forma ordeira, mas que nós reivindicamos e trazemos para a CPI os documentos que nós temos, para que eles ali dêem o direcionamento e o encaminhamento necessário, para nós conseguirmos lutar com mais elementos, com as provas ali colhidas, e tentar dar um choque nessa Energiza e trazer essa situação para que defenda a nossa população. Desde já sou muito grato pelo espaço, agradeço, deputado, a oportunidade do senhor estar em Rolim de Moura, e deixo a palavra aí para o deputado, que ele pode falar com maior propriedade, que está acompanhando todas as audiências públicas do nosso estado. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Gente, nós sabemos que aqui na nossa cidade, nas últimas eleições, nós não elegemos deputado estadual, mas, graças a Deus, nós estamos tendo um apoio dos deputados da região. Por exemplo, o deputado Ismael Crispim, numa outra oportunidade, viria no programa para falar de alguns projetos, né? E aí a gente sabe que a agenda é bem corrida, bem apertada, ele não conseguiu vir, mas hoje está aqui presente, e ele também está trabalhando pela cidade de Rolim de Moura, mesmo sendo de São Miguel. Deputado, bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é uma CPI, porque as pessoas confundem muito, né? Então, vamos explicar para o pessoal de casa. Muito bom dia, bom dia ao povo de Rolim de Moura. Cumprimentar aqui o presidente da Câmara, meu amigo, o doutor Lauro. Cumprimentar, Gislaine, e agradecer pelo espaço cedido aqui nesse programa, para que a gente possa falar desse trabalho que vem fazendo a Assembleia Legislativa. Me permita só fazer um relato das nossas ações aqui em Rolim de Moura, bem rapidinho. É o nosso primeiro ano de mandato, mas nós estamos fechando o ano com muito êxito, e eu estou muito feliz por tudo aquilo que nós temos conseguido. Por exemplo, eu cito aqui, faço um registro que é importante. Nós conseguimos o recurso, dinheiro na conta da prefeitura, para mudar a feira aqui da Cidade Alta para um local mais adequado. Nós vamos pavimentar ali, está só a prefeitura agora trabalhar. Aqui até uma cobrança dos usuários, tem me ligado, falou, olha, o dinheiro está aí, falta a prefeitura agora fazer a parte dela e vai fazer, nós acreditamos nisso. Vamos fechar o ano aqui em Rolim de Moura com investimento em mais de um milhão de real, a pedido do vereador Lauro, que é nosso parceiro para a educação. São duas escolas que nós vamos atender aqui em Rolim de Moura. Então, acho que essa parceria, e eu pedi logo depois de eleito, que Rolim de Moura nos adotasse. E Rolim de Moura fez isso, porque brincaram comigo. Não, que você adote Rolim de Moura. Eu falei, não, é pelo contrário, que Rolim de Moura nos adote. Eu estou feliz por ter sido adotado por Rolim de Moura, e cumprindo o nosso papel, que é de ajudar a nossa comunidade e defender os interesses do povo de Rondônia. Mas hoje, nós viemos aqui especificamente para falar sobre essa questão da CPI, da Energiza, essa defesa do consumidor, que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia tem feito. Você perguntou o que significa a CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito. Se avolumou logo depois de março, quando nós tivemos aquele aumento da tarifa de energia em Rondônia, com 27%, a reclamação, nós conseguimos baixar um pouco 7%, o que não foi suficiente, mas se avolumou um grande índice de reclamação por parte do fornecedor. Alguns disseram, olha, o aumento de 27% não é realidade, porque a minha conta era 100, e eu estou recebendo 150, estou recebendo 200, e o tempo foi passando. Nós tivemos recentemente, em uma audiência pública em Vilhena, semelhante à que vamos ter aqui em Rolim de Moura, quando um consumidor apresentou uma conta de R$ 400, no outro mês de R$ 600, no outro de R$ 800, no outro de R$ 1.360, e por final, uma conta de R$ 2.600. Logo, se percebe que alguma coisa está errada. E aí entra o papel da CPI. Identificar quais são os abusos que a empresa fornecedora de energia elétrica está cometendo no seu fornecimento e o trato com os consumidores. Por exemplo, nós tivemos vários casos, nós recebemos na CPI aproximadamente 1.500 denúncias, materialidade disso, nós vamos terminar de ouvir o consumidor de Rondônia, para a gente fazer um relatório com substância e tomar uma decisão acertada. Nós recebemos informação de que a empresa chegar na casa do consumidor, ia lá, retirava o relógio, o medidor de energia, sem comunicar ao consumidor, sem falar nada para ele, ao final, encaminhava para ele uma multa, e se esse consumidor não pagasse a multa, não tinha direito ao fornecimento da energia elétrica. O que é isso? Abuso. E nós temos identificado isso. Questionamos o Ministério de Minas e Energia, questionamos a ANEL, e vamos fazer, no momento apropriado, o questionamento à fornecedora de energia. Pois bem, a CPI vem agindo sistematicamente nesse combate, para parar, para dar freio a esses abusos da energia. Importante ressaltar aqui, que a CPI identificou nesse caminhar, por exemplo, que nós estávamos desprotegidos do órgão da proteção do crédito, no caso o PROCON, que não nos defendia, que não estava a serviço do consumidor do estado de Rondônia. Conseguimos provocar o governo para que ele desse condições, para que o PROCON, de fato, trabalhasse. Hoje nós temos um PROCON preparado, um PROCON que pode, sim, agir em defesa do consumidor. Então, a CPI é isso. Ela vem fazer essa investigação, a identificação dos abusos cometidos, nesse caso específico, pela Energias em Rondônia. Olha, a gente já está recebendo aqui várias reclamações, porque, como eu falei, a indignação e o descontentamento é por parte de praticamente 90% da população. Então, é um aumento muito alto, realmente, e muitas pessoas não têm condições. A nossa amiga Buga é moradora aqui do Cidade Alta do Jatobá, e ela diz, olha, temos que comparecer, pois estamos a ponto de ter dinheiro para pagar só a energia, de o nosso salário ser voltado somente para a energia. E ela disse, olha, estou indignada, o meu talão vinha 122 reais, e aí no mês 10. E agora, o que chegou para o mês 11, já veio no valor de 202 reais, quase o dobro ali, 100 reais a mais. Então, a indignação é por parte de todos. E aí tem uma outra telespectadora nossa que disse assim, que também é uma das reclamações que nós recebemos muito, e que a gente viu que já foi sancionada uma lei por parte do nosso governador. Boa tarde, meu nome é Rosinei, o talão de energia chega dias 17, mas esse mês chegou no dia 28, 28 aqui na minha casa. O valor que vem, geralmente, é de 122 reais. Desta vez, veio 177. Daí eu gostaria de saber se isso é correto, porque eu só teria o dinheiro exato para pagar o talão. Cortaram a minha energia sem aviso. Essa é uma reclamação que a gente tem recebido bastante, dos cortes de energia sem aviso. Apesar de que agora isso não será mais possível. Nós temos, Gislane, são três as legislações que a Assembleia Legislativa tomou a iniciativa, numa delas, eu sou relator, inclusive, fui o relator, tive a alegria de ser relator, e, lógico, trabalhar com o autor da propositura, no caso do deputado, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Laércio Gomes, para dar uma resposta ao eleitor. Nós tínhamos essa dificuldade, já é uma recomendação da ANEL, que fica muito bem claro, que para o corte da energia é preciso ter, sim, um aviso com, no mínimo, 15 dias. Nós não tínhamos uma legislação estadual que tratasse desse tema. Tratamos também, na mesma legislação, por exemplo, a energia que chegava na Casa do Cidadão, não queria saber se tinha pessoa doente, se tinha portador de necessidade especial, se tinha idoso com necessidade de ter a força da energia para alguma questão dele. Nós tratamos na legislação, é proibido, é vedado, é defesa do consumidor. A energisa não pode cortar o fornecimento de energia na residência que tiver o portador de necessidades especiais, assim como o idoso. E não pode cortar a energia sem o aviso prévio. Ah, mas se ela cortar, ela tem punição, ela tem que pagar a multa por praticar o ato. Esse recurso é um recurso que vai para o PROCON, para que o PROCON possa trabalhar essa defesa do consumidor. E mais, o próprio PROCON vai pegar e fazer a representação no Ministério Público. Então, agora, é lei no Estado de Rondônia. Nós temos a Lei 4.569, a Lei 4.660 e a Lei 4.661. Toda a legislação de defesa do consumidor em relação ao fornecimento de energia elétrica. É muito bom que as pessoas estejam informadas disso, porque essa é uma resposta ao nosso consumidor. Assim como não pode também estar vedado a substituição do medidor sem antes, previamente, informar a esse consumidor. E é por isso que nós temos trabalhado muito, não só eu, mas hoje, enquanto estou aqui, eu estou vindo já de Pimenta Bueno, fazendo esse trabalho de divulgação da nossa audiência pública aqui segunda-feira, para ouvir o nosso maior parceiro nesse processo. Nós, enquanto parlamentares, só somos o porta-voz. Mas quem vai trazer a informação é esse consumidor, que vai pegar, por exemplo, três, quatro contas de 50, daqui a pouco foi para 80, foi para 120, está a 200 e vai trazer para a CPI, porque isso é materialidade. Isso é materialidade. Por isso, nós queremos marcar esse encontro com você segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Rolim de Moura, junto com o presidente Lauro, os demais vereadores aqui dessa cidade, e receber de você essa denúncia, porque esse material é o que nos dá subsídio para fazer um relatório com substância, para representar a Energiza frente ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, com a própria Anel. Nós estamos empenhados nisso, em dar uma resposta ao povo de Rondônia. Muito interessante. Presidente, nós sabemos que as reclamações acontecem bastante com frequência, a gente recebeu que a Sebastiana disse que de 70 reais está vindo 144 reais, e também a outra reclamante que é a Rosineide, já falou da situação dela e disse que tem uma amiga que pagava 200, agora paga 400 reais. Aqui na nossa cidade, como que foi a reclamação, qual foi a quantidade de reclamações que chegou até a Câmara Municipal nesses últimos dias? Porque a população espera muito por parte dos nossos representantes e infelizmente a empresa Energiza, se você procurar o escritório, nunca tem uma pessoa para te dar uma resposta. Então, a população fica ali sem saber o que fazer e muitas vezes vai até os vereadores, até o prefeito. Como que foi essa procura ali no legislativo? Não foi diferente, como você recebe aí também, nós recebemos muitas reivindicações, muitas cobranças, aí orientamos que todos tragam esses documentos para nós entregarmos. Vai ter uma pessoa de coleta, trazer todas essas contas para nós encaminharmos direto à Energiza, nós que, enquanto vereadores, alguns vereadores já fizeram algumas reivindicações com relação ao atendimento, chega lá, não tem uma pessoa, deputado, não tem uma pessoa hábia para atender, não informa, é uma dificuldade enorme, então nós sabemos que muitas pessoas esclarecidas estão tendo dificuldade, quanto mais o mais simples. Outra situação que nós temos aqui na nossa região também é com relação à reivindicação da área rural. Muitas pessoas têm um problema de energia, a falta de energia, não sabem a quem reivindicar, é uma situação bem crítica mesmo, que a população rural sofre muito. Então todas essas demandas, Gislaine, vão ser postas à mesa, nós temos uma reivindicação também, deputado, eu acredito que já tem o olhar do senhor e de outros colegas que fazem parte da CPI, é para que tenha a tarifa social para aquelas pessoas que não tenham condições realmente de pagar, tem que ser feita alguma coisa, porque é inaceitável que essas empresas ganham tanto dinheiro, arrecadam tanto e não podem fazer nada pelo social. E também é uma reivindicação da gente que nós queremos que isso aconteça também através dessa CPI. Porque nós sabemos, conforme falado pelo deputado, já tem três leis do nosso Estado que foram avanços que conseguiram através da Assembleia e também do governo que sancionou a lei. Então isso já é um avanço, muitas pessoas ficam criticando que isso não leva nenhum lugar e é diferente. Nós sabemos que há preocupação, a Assembleia Legislativa aqui refazer um registro, todos estão imbuídos aí na luta e o senhor com os demais quatro colegas que fazem parte diretamente da CPI, tem um trabalho demonstrado e isso já é resultado. Nós só temos que agradecer. Mas quero dizer, Gislaine, que a nossa população que traga realmente a sua reivindicação, a diferença da sua fatura, o que era, o que é hoje, para que nós consigamos ter um maior número de comprovações de prova, que a fatura é uma prova. Porque não adianta a gente só falar aos quatro ventos, mas não ter a prova substancial, que a prova documental é uma prova que pode levar à tona e até para depois da CPI ter ações para reivindicar e cobrar esses abusos que foram, que não é só reverter e voltar esse valor, e sim devolver aquilo que foi cobrado de forma injusta da nossa população, do querido Estado de Rondônia e do nosso município. Sem dúvida, presidente, outra reclamação que a gente também não deixa de receber aqui com frequência é o atraso na assistência. Um poste que está ali quebrado, nós já fizemos várias reportagens, eles prometem, não vão. Se você liga no 0800, você passa mais de 40 minutos na linha. Sem contar que hoje a população de Rolim de Moro, e eu já vi também nas redes sociais que a população de outras cidades aqui do Estado reclama o seguinte, nós voltamos à década de 90, ventou, choveu, energia acabou. E olha, estamos comprando muito maços de vela aí nos últimos meses. Vocês estão passando por várias cidades, as CPIs também estão acontecendo em outros municípios, as mesmas reclamações são as de Rolim de Moura? Nós recebemos, Gizane, as diversas reclamações, mas, por exemplo, nós temos um município aqui que é vizinho nosso aqui, Paracis. Nós estivemos lá em reunião, e naquela oportunidade estava só uma reunião na Câmara Municipal com a comunidade. Localidade, 10 dias sem energia. Tanque de leite, os produtores de leite sem condição de fazer a reserva, de entregar. Quem paga esse prejuízo? Na conta de quem vai isso? Seringueira, uma cidade também vizinha nossa, 4, 5 dias sem energia. É a água indústria que está ali para produzir, para gerar emprego sem condição, é o supermercado. A própria água da CAERJ não tem condições de chegar nas casas porque não tem energia. Então, essas reclamações nós estamos recebendo de todos os lugares da sociedade. Quero lembrar que a Energiza tem uma missão. Quando ela comprou o contrato da Eletrobras fez o compromisso e recebeu a concessão, ela fez uma oferta, oferta de qualidade no serviço de energia elétrica, o que ela não tem cumprido. Essa semana nós tivemos uma reunião conjunta, eu digo que nós temos tido muito trabalho em relação ao fornecimento de energia elétrica. Nós tivemos uma sessão conjunta no Congresso Nacional, a CPI, nós os membros, a Câmara Federal, a bancada nossa de Rondônia, a ANEL e o Ministério de Minas e Energia. Qual que é a cobrança? Ela se comprometeu em entregar para a Rondônia um serviço de qualidade. E, infelizmente, o que tem sido provado foi o contrário. E a própria ANEL apresentou isso em gráfico. Olha, a missão da Energiza é essa, ela não tem cumprido. E eu questionei a ANEL e ao Ministério de Minas e Energia exatamente isso. Se ela não cumpriu, houve quebra de contrato. E nós não temos obrigação de ficar recebendo essa má prestação de serviço. E aí, nós temos um processo em andamento. Quero dar uma notícia aqui. Talvez eu tenha muita responsabilidade e um cuidado com isso, porque nós estamos tratando com um gigante do sistema energético brasileiro. Mas há uma movimentação na Assembleia Legislativa para um projeto de encampação. O que é que é isso? Para a quebra da concessão do serviço de energia elétrica em Rondônia para a Energiza. Se esse processo for adiante, a Energiza vai embora de Rondônia. Presidente, deputado, eu sei que vocês estão aqui, mas para falar sobre o convite. Mas é impossível a gente também não fazer alguns questionamentos aqui. Houve também uma chacota, virou ali meme nas redes sociais, um dos representantes dar explicações a vocês, dizendo que hoje o ar-condicionado consome menos energia do que o ventilador. Eles não se manifestam e quando se manifestam acabam falando água, digamos assim, algo que... Só para esclarecer, Gisleine, essa questão do ar-condicionado e do ventilador, e como você disse, virou meme. Mas nós estamos tendo nesse momento, a Energiza sofre quatro CPI em quatro estados diferentes. Essa explicação foi com o meu amigo deputado Roberto Duarte no estado do Acre. Quando eles convidam diretores da Energiza para a explicação, e o camarada fala exatamente isso, que o ar-condicionado, o ventilador consome menos energia do que o ar-condicionado. Isso. Uma situação assim, mais energia do que o ar-condicionado. É brincadeira. O despreparo da Energiza em relação à Rondônia. E eu fico chateado porque o estado de Rondônia tem sido um estado progressista, nós temos pessoas altamente competentes, de repente nós recebemos uma empresa que é das mais ricas do mundo no que se diz respeito ao fornecimento de energia e chega querendo tratar o rondoniense como se ele aqui estivesse em terra de ninguém. E eles precisam entender, Rondônia tem lei, Rondônia não é terra de ninguém. Acaba sendo um desrespeito com a população, inclusive o estado que é um dos maiores geradores de energia para todo o país. Também por isso nós não conseguimos entender por que pagamos uma energia tão cara que produzimos ela e fornecemos para outros estados, estados riquíssimos que pagam uma energia muito mais barata. Gente, todos esses assuntos também serão debatidos durante a CPI na próxima segunda-feira às 9 horas da manhã. Então, se você não conseguiu mandar sua mensagem aqui, na segunda você pode ir lá e conversar pessoalmente, tanto com o deputado, com o presidente e com os outros vereadores que estarão ali presentes, assim como outras autoridades. A Rosângela, ela disse que na casa dela ela pagava 200, agora está pagando 265. Nesse mês aumentou bastante. A dona Jovina, de 73, paga 83 e ela tem baixa renda e outra reclamação, poucos utensílios, um refrigerador, um televisor e um ventilador. É porque o ventilador gasta mais, dona Jovina. Compre um ar-condicionado para a senhora ver. Vira chacota, gente. Não tem como, não é verdade? E tem uma pergunta aqui para o deputado a respeito, o Admilton Ribeiro, ele pergunta sobre o aumento do valor do quilowatts. É assim que fala, quilowatts? É? E aí ele diz, há três meses estava 0,68 ou 0,68 centavos. Agora está 0,81 centavos. E sobre a iluminação pública em frente da casa dele, dois postos, aí já é parte municipal. Iluminação pública a gente vai deixar porque é da parte da Secretaria de Obras, dá uma ligadinha lá e fala assim, secretário Marcelino, estou te aguardando porque foi feita a promessa da cidade ficar iluminada. Tá bom? Vamos falar sobre o quilowatts. Inclusive, as pessoas não sabem fazer as contas. Eu mesmo tive essa dificuldade. De verdade. Porque a explicação, ela não é uma explicação clara. Não é verdade? É muito difícil, Zislane. Por exemplo, como que eu ligo para a minha esposa, Eliane, quanto nós consumimos de energia esse mês? Ela não vai saber. Porque você vai no medidor, tem uma série de números, ela não vai saber fazer a conta. Outra coisa que nós vamos, não sei se acostumar, mas nós vamos ter que aprender a lidar com isso, a Energiza, ela tem esse capital dela em ações no mercado. E aí, essa diferenciação desse preço de quilowatts hora é em função disso. É em função da Bolsa. Cresceu, aumenta o preço. Seria para variar, para variação de preço. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Eu falo que nós estamos fazendo um enfrentamento que o Parlamento Estadual nunca teve. É o maior enfrentamento que nós estamos fazendo. Primeiro, que o sistema energético no nosso Estado e muitos estados do Brasil não era privatizado. Então, não era a iniciativa privada que cuidava. E nós temos que enfrentar esse novo modelo. Agora, nós queremos enfrentar com muita responsabilidade e quem vem para fornecer esse serviço também tem que ter responsabilidade e respeito para o rondoniense. Nós vamos aprender muita coisa para poder ir respondendo aos nossos consumidores com uma resposta confiável e até contribuir para entender o fornecimento da energia. Há uma propositura, há uma propositura, e isso é muito importante, de que os novos relógios, está sendo discutido agora, que os novos medidores já tenham condição de apresentar o seu consumo em kilowatts, mas também o consumo em valor. Por quê? Com a simples foto do celular, o consumidor vai poder ir lá, tirar a foto, eu ligo para a Eliane em casa, Eliane, quanto nós gastamos? Ela vai lá, vai tirar a foto, vai dizer, olha, esse mês nós gastamos R$ 500. Liga o ventilador, mulher, porque nós gastamos muito. Essa informação é que nós precisamos, o quê? Transparência desse processo. Tudo isso nós estamos encaminhando nesse momento. Sim, porque muitas vezes não sabemos o que estamos pagando. Por exemplo, um casal, trabalha o dia todo fora, só faz o consumo da eletricidade à noite e paga R$ 500 de energia, é inadmissível. Por exemplo, no orçamento familiar, você sabe que tem que comprar o gás, você sabe que tem que pagar a energia. Anterior à Energiza, por exemplo, quem gastava R$ 150, ele reservava R$ 150 para a conta de energia. E agora? Você não sabe o brinde que vai vir, você não sabe a surpresa que vai chegar. Então, eu vou pagar quanto? R$ 150, R$ 200, R$ 250, você não sabe. Você está sendo pego dessa surpresa. Verdade. Estamos diminuindo aí, gente, o orçamento da ceia de Natal, porque a gente não sabe realmente a surpresa, não é verdade, vereador? E outras coisas também, que estão sendo deixadas de lado para honrar esse compromisso da Energiza e da empresa. Mas foi bom ter salientado pelo deputado, essa forma de saber quanto eu estou gastando no mês, é um parâmetro de falar, não, eu tenho que apertar, diminuir algum custo meu aqui, para me fechar dentro do orçamento que eu tenho, dentro da previsibilidade que eu tenho. Mas do jeito que está hoje, igual foi dito, não tem conta. Você separa R$ 150 e pode levar a surpresa de chegar a conta de R$ 250. Isso é inaceitável. Olha essa, vereador, de R$ 150, agora veio R$ 268. O que mais chegou aqui é a imagem de talões de energia, o pessoal mandando, falou, olha, aumenta todo mês um pouco, isso é um abuso. Então, é um assunto que realmente está incomodando muito a população de Rolim de Moura. Tem outro, olha, minha conta de R$ 250, veio R$ 256, eu tenho baixa renda. Então, não tem como, muita gente do baixa renda. De R$ 64, veio R$ 93 agora. Não tem, olha, o Paulo do Planalto foi dado uma chance para a Energiza. Eles só estão abusando da população. Tem que tirar essa Energiza fora daí. Não tem benefício. Eles só estão tirando do povo. O nosso, diga que a nossa aumentou R$ 100. Digo, está uma pouca vergonha. Olha essa, está uma pouca vergonha essa Energiza. Estão me mandando um papel, esse assunto eu gostaria de tocar. Estão mandando um papel para mim falando que eu devo de R$ 2008 para cá. Eu tenho talões pagando até o número do CPF e até o número do CPF veio errado aqui no talão de energia. Está acontecendo também, deputado, eu vou explicar certinho. Talvez a pessoa não conseguiu se expressar de uma forma mais clara. Mas aconteceu na minha casa. Chegou para a gente uma conta do ano de 2017. Então, hoje a empresa Energiza, eles estão cobrando retroativo, dizendo que foi feita uma vistoria no padrão e que nessa ocasião, no ano de 2017, foi constatado que naquele, em certos meses, salvo engano, seis meses, o padrão não estava, o relógio não estava correspondendo ao valor do consumo. então, naquela ocasião, foi cobrado só o valor da taxa mínima e que agora eles querem receber o valor que deveria ter vindo na época. Aí, nessa soma, nesse acúmulo, o valor é de 300 reais. A gente recorreu, falei, não, não vamos pagar. E aí, eu tenho a comprovação dos talões pagos do mês. Se o erro foi da empresa, eles deveriam ter constatado e consertado na época. Tem dois anos, a conta chegou e aí eles mandaram novamente a conta dizendo que não vão aceitar o nosso pedido de recusa do pagamento e que tem até o dia 4 de dezembro. Acho que eles estão querendo aumentar o 13º do pessoal, estão desesperados. E aí, tem até 4 de dezembro para pagar essa conta. Eu estou sabendo que outras pessoas também receberam. Então, o que acontece na nossa cidade, o vereador também vai saber dizer. Nós temos pessoas, muitas pessoas, que às vezes recebem e têm medo de ter o corte e aí não tem aquela orientação de procurar uma advogada, de procurar uma autoridade para auxiliar e aí por medo vai lá e paga. Vai lá e paga. Então, com isso, a empresa vai lucrando. Vamos lá, vamos andar. Se der certo, não é verdade. Diz Laine, até aproveitar essa demanda, agora, dentro das legislações que eu citei aqui, por exemplo, ela está proibida de cobrar a taxa mínima. Falar, não, cobrou o mínimo, nada disso. Ela tem que saber o que ela está vendendo para o consumidor. Acabou. Essa bagunça acabou. Mas, na audiência pública, segunda-feira, para esse tipo de questionamento, está trabalhando junto com a gente a defensoria pública. O doutor Sérgio Muniz é o encarregado de acompanhar as reuniões itinerantes da CPI, vai estar com a gente aqui em Rolim de Moura. Essas coisas podem. O Lauro, advogado, sabe disso. Apresenta para a defensoria pública. Isso aí é questionável na justiça. Não tem que pagar nada, não. Porque naquela época, imagina lá em 2017, o consumidor foi e pagou de boa fé. Ele não tem conhecimento técnico para saber se o relógio está funcionando, se está entregando aquilo. Não, ele não tem conhecimento técnico, mas a fatura, ele foi lá e pagou. Então, não tem que pagar. Tem que questionar na justiça. Mas não tem condição financeira, não tem problema. A defensoria pública está aí para poder te ajudar. E o PROCON também, igual o senhor falou, que a PROCON agora tem outra atitude no Estado. E vai estar com a gente aqui, o representante do PROCON também vai estar com a gente aqui na segunda-feira. Acompanhando a audiência pública. Defensoria pública, PROCON e os membros da CPI. Então, aquilo que é para nós, enquanto membro da CPI, entrega para a gente. Defensoria pública, doutor Sérgio Muniz. PROCON, representante do PROCON. Muito bom. Essa é uma situação que nós estamos vivendo no estado de Rondônia, aparentemente, pelo que a gente vem acompanhando pelas redes sociais, também no Acre. A última pergunta, porque se deixar, a gente vai ficar aqui até a tarde, que tem assunto demais e o pessoal está participando de verdade. Agradeço a todos. Saindo a empresa Energiza, volta a Eletrobras ou nós teremos uma outra empresa que assume, caso aconteça, de ela ser afastada? Vamos lá. Esse é um processo muito delicado, por isso que eu falei que precisa tratar com muita responsabilidade. O processo de encampação no estado de Goiás já é uma realidade. Nós estamos analisando a nossa questão aqui no estado de Rondônia. é necessário abrir uma outra concorrência pública para receber um outro fornecedor. A Eletrobras não mais. Se é privatização, uma outra empresa dá a iniciativa privada. Muito bom. Mas é bom deixar, porque é uma discussão que a empresa, mesmo que for, ela tem um momento de direito de defesa, de discutir, de discutir o contrato. e a gente, de antemão, isso é uma grande luta e acreditamos que seja alcançada, porque pelo valor que é se falado que a Energiza pagou pela nossa, pela empresa, pela Eletrobras naquela ocasião, é uma grande vergonha. Nós ficamos assim, de uma forma assim, estarrecido, porque depois que todos que tinham N problemas financeiros, a Eletrobras, mas se tivesse feito essas ações que a Energiza fez posteriormente, quando assumiu, não tinha dívida nenhuma. Que pelo amor de Deus. Laura, e é importante ressaltar que nós estamos tratando especificamente dos abusos que a Energiza tem cometido. Nós ainda nem entramos na pauta e que é discussão na Assembleia, mas está congelada essa discussão em função disso que nós estamos tratando. Por exemplo, a Energiza, talvez você não saiba, mas a Energiza deve ao Estado de Rondônia quase 2 bilhões de reais. Nós estamos pagando essa conta? Isso não pode sair do couro do consumidor de forma nenhuma. Então, ela deve. Mas nós vamos tratar isso num segundo momento. Agora, o que nós queremos de fato, a nossa luta é para que o consumidor rondoniense seja respeitado. Muito bom. Meninos, como eu falei, se a gente fosse continuar a debater o assunto aqui, realmente é um assunto que está super em alta. Então, nós ficaríamos até, passaria do horário do programa. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui, presidente Lauro Franciele, presidente da Câmara Municipal, e o deputado estadual Ismael Crispim. Muito obrigada pela vinda de vocês e vamos reforçar o convite, presidente, para o pessoal ir, porque não adianta mandar mensagem aqui para mim, gente. Vamos para a audiência, vamos reclamar lá, vamos lotar aquela Câmara Municipal pelos nossos direitos. Muito bem, Gislaine, como você falou, convidamos a toda a população de Rolim de Moura e da região para que participe dia 2 de dezembro, segunda-feira próxima, às 9 horas, na Câmara de Vereadores, com a audiência pública da CPI contra a Energiza. E, de antemão, quero, nessa oportunidade, agradecer todo o empenho da CPI, da Assembleia Legislativa, e na pessoa do deputado Ismael Crispim, muito obrigado por ter vindo, por fazer esse convite, e esse compromisso que o senhor tem, tanto com a população, sendo de São Miguel, mas tem um compromisso com a população de Rolim de Moura, e esse carinho. nós somos muito gratos, e população de Rolim de Moura, se façam presente, tragam os seus talões, as suas faturas, o que era, o que você paga hoje, porque isso é importante para que nós consigamos fortalecer mais ainda essa CPI na luta contra a Energiza. E, desde já, muito obrigado, deputado, e agradeço, Gislaine, pela oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar aqui, na companhia do presidente Lauro, Gislaine, pela entrevista, muito bacana aqui o bate-papo, mas a minha fala é para você, cidadão rolimorense. Segunda-feira é o seu dia, é a sua oportunidade de nos ajudar, subsidiar, nós só somos o porta-voz, eu sempre falo o seguinte, nós somos o empregado do povo, com o poder de te representar, com as informações que você trouxer, nós teremos condições de fazer um trabalho exitoso, um trabalho de muita responsabilidade. E eu quero marcar com você o encontro, então, segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. Vamos parar da conversa do Zap Zap, do Facebook, e vamos materializar isso, lá no nosso encontro, então, com a CPI da Energiza, segunda-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal. Um grande abraço, te encontro lá. Muito obrigada, meninos.